Mas eu... Porque na realidade do vídeo vai ser... Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conheci alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Vou recinhar, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Troca pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Troca do pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Conheci alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Morri, morri e ensinei Mas eu troquei Corre, assim, me fala Como é que você faz um negócio desses? Troca do pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Troca do pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Troca do pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Troca do pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa